Sejam bem-vindos a esse imóvel na rua Coronel Gomes Machado, um apartamento de três quartos, mas com uma área atrás fabulosa. Aqui a vista do imóvel, apartamento no terceiro andar, prédio com escada. Você tem aqui o hall dos quartos, você tem esse aqui, o primeiro quarto. Ele é de frente, bem do lado dele já tem o segundo quarto, que também é de frente. E o legal é que tem essa parte de cima da janela ali, bacana, né? Para entrar um ar. Aqui você tem o terceiro quarto, esse quarto a vista dele é fundos, aqui para a parte de trás. Vou mostrar para vocês, aquela área ali é sensacional. Aqui nós temos a cozinha com pia e mármore, armário embaixo da pia, em cima da pia. Ali você tem sanitário e bidê e aqui chuveiro, uma ducha elétrica. Saindo aqui, nós vamos ter a cozinha. Aqui a cozinha, uma pia grande, inox, entrada de serviço. Agora, olha o tamanho dessa área externa, gente. Olha que demais, você tem um espaço de um quarto aqui praticamente, aqui do lado um espaço de um outro quarto. Olha que isso. Legal, é bastante janela em tudo quanto é canto, aqui tem janela também, com vista. E você tem ainda aqui o tanque, banheiro de serviço e quarto de serviço. Isso aqui você fechou, faz uma suíte. Caramba, muito legal, gostei bastante do apartamento, a planta muito bacana. Então, se você também gostou, está procurando um apartamento em Niterói legal, ímpar. Clica aqui embaixo, agenda e vem conhecer esse imóvel. Tchau, tchau.